se o senhor se recordar aí aonde o senhor achou que não voltaria pra casa, teve alguma situação nesse sentido? Tem tantas Tem uma que eu se não é 50? Vou falar de 50, atenção Celso Bruno, atenção das virgens, atenção meu pé, orgulho meu pé, Jota França, você é louco orgulho, orgulho, meu pé da 50 tá maluco, ô Glauber, rapaz pelo amor de Deus, mas aqui a P2 todas as P2 todas as sointes maravilhosas mas a sointe da 50, irmão você é louco, aqueles caras são surreais, sabe e o pé da 50 não vou nem falar, esquece esquece, esquece, mas assim eu tive duas ocorrências que a primeira a primeira essa primeira ocorrência aí se não é a minha ligação com Deus eu não estaria aqui eu cometeria suicídio foi barril coisa contar pra você já já a segunda foi o colega que foi alvejado aquele dia foi o dia da chuva eu nunca tomei uma chuva no Buracão minha área ah lá contigo minha área, 23 você é louco ali tá qual é que você quer continuar? eles estão aí estão aí, 23? não buscar o Buracão eles não pedem o podcast ah, vocês estão aí? seus malditos vocês serão punidos seus malditos reparem você fala na 50 primeiro depois fala na 50 eu vou seguinte eu detesto trabalhar de domingo domingo pra mim porque domingo é na igreja isso falando nisso eu perdi uma apreensão poderosa em Luiz da Amagreia porque eu fui trabalhar domingo fui pra igreja domingo foi a única vez que eu me arrependi foi, foi, foi porque era pra inaugurar o PETO da 85 olha aí eu era oficial de operações na época aí deixei porque ficava sobre aviso deixei o pessoal lá na área e fui pra igreja quando eu volto comando eu fui valer eu fui pro culto mas foi pra orar porque Deus tinha um propósito então vamos entender assim mas um domingo lá vai eu trabalhar num domingo não teve jeito às 19 horas eu chego pra assumir o serviço já na área e aí a área das 50 é muito conflagrada uma área linha vermelha o tempo todo é muito buraco é muito buraco é muito é muito cânion muito mato é muita questão de 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 escadaria e tal e noite escuro muito lugar pra rato rato gosta de escuro rato gosta de escuro e pombo gosta de sol porque pombo não sai na chuva que mole cai então o que é que acontece eu tô assumindo o serviço e uma ligação que o pessoal que faz contato com a gente dá as informações solicitar o apoio pra gente ir pra deixa eu te aposso rapidinho aqui fica à vontade rinócio Bruno a bandidagem tá presente olha seus malditos isso é bom pra gente dar um gás pra gente dar um up esse negócio é massa é bom que ele se der cara mesmo bota aí Bruno Bruno mas não é o Bruno que eu conheço não é outro Bruno mas o que é que acontece eu fui e no recanto de São Rafael conhecido pra gente como Morro do Ninja conheço lá só passa um carro não dá passar dois carros ali né tô já começando a dar uma dinâmica da área mais ou menos e nós chegamos lá os tal dos paredões né e onde tem paredão na quebrada é pombo pra tudo que é canto paredão em quebrado não é de gente 95% 100% honesto vai até 10% lá uns desavisados uns perdidos tá lá e aí eu chego só tinha eu aí peguei mais uma viatura e vamos dá pra gente resolver quando eu cheguei lá menino pedra pau corre valeu não morrer aqui não aí pega reforço carguemos umas granadas é de efeito moral que é só só fumaça mais nada mas a imprensa disse que é bomba não sabe de nada vamos chegar lá foi aí que eu fiquei mal e o que acontece desenvolveu um serviço a gente entrou lá pombo corre pra tudo que é canto vai lá e aí a boiada estourou e pau eu aí atenção operadores o que você puder de juntar provas a seu favor faça chame no rádio registre no whatsapp bote pra quebrar informe todo mundo deus e o mundo pra você depois não ser alcançado por essas coisas aleatórias aí né eu chamei no rádio apoio pedi apoio de guincho aprendi logo eu gosto de paredão porque eu aprendo todo mundo eu não gosto da galera que chega no paredão ah desliga o som não funciona assim não irmão é chegar com a caneta já detalhe viu os caras tem medo mais disso do que de um fuzil então eu sempre puxo a caneta plaquinha de carro joga logo as notificações já aprende no padrão que a maioria não tem documento aprende logo se livra do problema se livra do problema logo não tenha medo de pegar ou preocupação meu serviço velho você vai aprender o bagulho e vai ficar no serviço em paz aprendemos logo dois automóveis lá e tal e ficamos das sete da noite até as dez da noite lá na área ali dentro no local aí chega uma mulher já embriagada é meu aniversário e tal não sei o que lá fui pra casa foi a minha ocorrência a noite toda não teve mais nada foi a minha ocorrência fui pra casa quando eu vou pra casa aí eu desligo o celular eu só quero descansar não quero mais nada não me chame que você pode morrer eu vou tô dormindo vai me chamar pra quê me chame não se morreu quem enterra é o couveiro adoeceu quem cura é o médico tá endemoniado vai pra Universal sei lá qualquer igreja lá pra expulsar o demônio eu quero descansar é tudo que o guerreiro quer depois que ele dá o pau dele tranquilo ali é descansar e eu fui descansar desliguei tudo e fui descansar quando eu acordei velho todo dia eu abri o celular tinha trocentas milhões de mensagens da imprensa da sociedade hipócrita dizendo que a polícia militar deu um tiro de doze na cabeça de um bebê até então eu fiquei sei lá sei lá que algum novinho fez algum aqui bota logo no novinho é claro o réptil o réptil sabe nada ainda Horácio aquele bracinho aí lá vai eu pá não sei o que lá esse bagulho tá virando aí quando eu fui ver era eu a matéria era sobre mim o senhor que deu um tiro de doze eu que dei um tiro de doze na cabeça de um bebê eu sabia que eu não fiz isso né pô velho me destruiu porque eu fiquei porque assim se vocês não sabem quem não sabe ainda na minha missão de pastor eu pego criança nos braços e apresento diante do altar apresentei meus filhos todos meus filhos eu levei pra igreja pronto você sabe que é isso quem assiste a gente aí que não tá acostumado com a linguagem é isso aí sabe e aquilo me acabou e não podia contar pra minha esposa nem pros meus filhos porque assim ocorrência você deixa na rua pra casa você não leva nada não leva nada tem que dividir família a família e o meu patrimônio meu alicerce é a minha família é a minha casa então eu não contamino minha família com as ocorrências ocorrência fica lá mas nessa aí eu fiquei acabado fiquei destruído e aí na igreja segunda-feira à noite atividade mandei todo mundo pra igreja aí entrei no quarto peguei a PT fiquei olhando pra PT e me lembrando um bebê um bebê lutando contra a vida contra a morte tiro de doze na cabeça tiro de doze na cabeça e não voou a cabeça do bebê ficou e tal aquilo ficou pô velho eu fiquei louco liguei o som em casa na maior altura pra ninguém ouvir e o meu recurso foi a oração a PT olhei pra ela e disse tu vai ficar aí ajoelhei gritei 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 chorei gritei 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 mas não não por mim porque eu sabia que eu não fiz nada mas foi pela bebê pela bebê pela criança e aí me veio um filme depois que eu gritei bastante porque ela tava rouco aliviou aliviou eu dei graças a Deus e aí graças a Deus nós fomos abraçados logo pelo comando fomos fazer porque eu fico psicológico fico abalado até hoje eu tenho um policial que tá com problemas graves por causa disso tava na ocorrência com a gente eu tenho um policial que tá com sérios problemas ainda tá não vou mostrar o nome aqui mas você sabe você tá me ouvindo guerreiro você você é guerreiro você sabe pode contar comigo né e aí entra o papel do pastor que a gente vai orientar vai orar vai ajustar e por aí vai essa foi a coisa no final das contas depois de tudo ajustado vamos pra apuração né é acreditem a sociedade que foi logo arrebentou culpa na polícia que a polícia faz e acontece essa imprensa por aí vai Deus é bom demais dá pra você entender as coisas numa certa ocorrência com o soldado Elilton sei lá quanto tempo antes no São Rafael assalto refém não sei o que lá eu e o soldado Elilton só entramos no bosque real aí você imagina tá se tomando um carro de um carro de assalto com refém você pensa lá o que carro grande picape aí passou uma picape na minha frente aí eu já alça e mira quando a gente vai chover não nesse não nesse graças a Deus a gente ia dar uma chuva numa picape o calor da emoção mas é Deus é por isso que ele adestra as mãos pela peleja pra gente não fazer besteira e aí a mão de Deus ali de repente passa um se for um Renault alguma coisa assim é esse é esse e aí tiro de lá pra cá abriga pau dedo mole pau meu irmão e quando tiver munição é pau não pode ficar não pode deixar o cara que se acha lá pra ganhar folha ele tem que temer tremer tá passando um relâmpago um trovão lá vem o tsunami como eles falam a gente tem que ver demônio é desse jeito aí os demônios que perturbam eles tem que se revelar pra eles né aí saiu a chuva de anjos em cima dele lá enfim a refém saiu correndo de dentro do carro quando ela saiu correndo só tem eu e mais um policial não sei quantos tem lá aí eu pulei a gente vai procurando o abrigo né diminui a silhueta com a técnica você repete não te livra das técnicas a gente vai a refém eu já corri em cima dela baixei a cabeça dela aqui eu tô de colete minha cabeça tá livre pode dar nas costas é com Deus e sei lá baixei ali segurei e fiquei no ouvido dela o tempo todo calma você está bem calma isso eu tô falando aqui uma fração de segundos calma calma você está bem você está bem calma 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 tá ferida não dá pra saber né aquela chuva toda enfim a refém era a esposa do capitão Alcântara porra de ordem do coronel Couto comandante do CP foi comandante meu no choque do CPRC central meu comandante aluno tempo real tempo real tempo real ele fez chamada ele se chamou esse guerreiro tá na falta ele mesmo ou sou eu cadê ele comando comando me ajudou me ajudou gratidão rapaz todo mundo informa esse guerreiro tá na falta ele mesmo máximo respeito é o senhor sou eu pelo amor de Deus aí nessa brincadeira aí sai o capitão correndo de toalha ainda porque desceu no vexame e chateado tanto polícia mora aqui não sei o que lá enfim a esposa entreguei ele agradeceu um bocado eu fui embora rapaz a nossa guarnição ficou como a guarnição do ano top porque era só ocorrência refém e tal e os caras cadê ganharam pô uma chuva pularam não consigo lá é Deus tem plano Deus tem plano todo mundo quer perdido não tá no meio ruim vamos tentar achar né falou que é soldado do tráfico mas quer sair se ele ajudar o Jota Fran falou eu te dou uma guia meu filho venha pro lado lado da força lado bom da força faço um apelo pra você venha pro lado do bocado o senhor falou aí 913 tá pouco tá pouco ainda família vamos curtir vamos fortalecer a gente aí 913 aí pelo amor de Deus assistindo vocês me agonharam levantei e suspendi e aí eu Legenda Adriana Zanotto